A Anjanette é diferente das outras garotas que o Royal namorou. Eu sempre acho que eles estão falando Anjanette. E eu que achei que era Anjanette quando eu escutei pela primeira vez. Eu sinto que um dia vão chamar ela de Antoniette, tipo Maria Antonietta. A Anjanette é mais nova que nós dois. Ela é 10 anos mais nova que o meu irmão. Ah, 10 anos não é muito. Ah, ela tem 10 anos a menos. Tem diferença entre 23 e 33. Oi, como vai? Tudo bem, Chantal? Eu tô bem. Pode entrar. Ela tá desconfortável com os abraços. Então elas não vão a lugar nenhum? Elas só se arrumam? Colocam maquiagem e ficam em casa? Não, isso é antes de sair. Elas têm 3 garrafas pra 3 pessoas. Eu respeito isso. Será que 3 garrafas vão dar? Eu consigo beber muito champanhe. Você é uma esponja. O que eu não consigo é beber muito vinho. É isso que elas vão fazer? É isso que vocês fazem? Cara, a mentir dos garotos é muito melhor. É, nós bebemos, fazemos maquiagens. Jogamos videogames e contratamos uns strippers. A gente fala muita m**** e bebe vinho. O Royal me disse que não tem problema sair, mas eu não posso beber demais. Ele não quer que eu fique muito bêbada e não consiga mais andar. Você nunca cacheia o cabelo? Eu faço às vezes, mas o Royal disse que eu não devia enrolar o cabelo o tempo todo. Ai, meu Deus. Lá vamos nós, lá vamos nós. Não deixa o homem te dizer o que tem que fazer, hein? Não me diga o que fazer. Se você sabe o que é bom, faz o que o teu homem manda. Tira esse dedo do meu rosto. O Royal tem um monte de instruções pra ela, né? É, não beba, não enrole o cabelo. Qual é a próxima? Na verdade, ele não queria que eu saísse, mas... Já que você é a irmã dele, ele me disse pra não beber muito. Eu sempre falo pra você não beber demais, porque eu não consigo te carregar pra casa. Quando alguém só escuta e não participa de uma conversa, me faz pensar que tá escondendo alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Royal te mandou mensagem? Mandou. Ele disse, quer que eu vá aí te buscar? Ele já quer buscar ela? Nossa, mas já? Não, a gente ainda nem começou. Você não pode correr. Ela é igual a você, Tim, só que a sua versão feminina. Ela deve tá mandando mensagem tipo, eu cansei disso, eu tô desconfortável. Por favor, vem me buscar. A Winter e eu convidamos a Indianette pra sair, porque queremos conhecer ela melhor. Mas eu sinto que o Royal tá sendo um pouco controlador. Um pouco? Você jura? Só um pouquinho. A Indianette devia poder sair, não apenas com ele, mas com quem ela quisesse. É, ele tá tipo... É hora da festa. Festa, festa, dança, dança, disco, disco. Você tá dançando mais no estilo dos anos 70. Não, eu tava fazendo tipo uma DJ naquelas mesas de som. Ah, você seria uma péssima de DJ. Obrigada. Ô, rebolando. Isso aí. Ai, meu pai. Ela tá batendo nela? Isso mesmo, é pra soltar ela. Oh! O que elas estão fazendo? Batendo na bunda. Isso me lembra das baladas que eu ia em Miami quando eu era mais nova. É, literalmente. E rolando bebida. Ah, é agora. Elas tão se soltando. Eba, drink! Olha essa roupa. Quando eu tava na faculdade, eu servia uns shorts. Eu também vestia umas roupas dessas. É sério? É sério. A Chantel me deu... Eu esqueci o nome da bebida. Eu acho que é Long Island. Ah! Não! Long Island. Olha só. Tem seis tipos de álcool diferentes. Eles deviam chamar de cachaça turbinada. Tem tudo nele. Tem literalmente todo tipo. Não tem como ficar bêbado mais rápido que isso. É a minha primeira vez bebendo coisas pesadas. E tem gosto estranho. Primeira vez? Ai, meu Deus! Acho que ela tá se sentindo bem. Acho que ela tá se sentindo mais ela. Sério? Você acha? É, tá sim. Você deixou ela bêbada. Ela disse que não fazia esse tipo de coisa nas Filipinas. Mas acho que não é a primeira vez que ela festeja. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, parece que ela manja, hein? Ui! O vestido dela tá subindo. Ai, eu acabei de ver as bochechas. Eu vi. Ah! Ah, não! O Pedro não vai gostar disso. Não vai gostar disso.